E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim, então, dar essa aula aqui pra vocês a pedido do professor Fernando, o Lelê, a quem eu agradeço muito o convite pra poder falar sobre esse assunto pra vocês. Eu vou falar, então, sobre esse papel e essa responsabilidade, vamos dizer assim, dos insetos nos campos rupestres. Alguns de vocês, talvez, já tenham visto parte dessa aula, que foi uma palestra que eu dei na semana acadêmica, mas ela tá bem diferente. Então, eu espero que todo mundo possa aproveitar bastante e possa tirar proveito. E, claro, tô sempre à disposição pra que a gente possa discutir e tirar dúvidas a respeito dessa aula. Bom, essa foto inicial, ela tem um porquê de ser assim. Os insetos, eles têm uma grande participação em vários processos ecossistêmicos, mas o que mais sempre me saltou aos olhos é o papel que os insetos têm de interagir com diversas espécies existentes. Então, aqui, é uma interação entre um besouro e uma flor. Na verdade, um besouro, o carpófilo, ele mora dentro dessa flor. E isso sempre me chama a atenção da importância desses insetos. Mas também me chama a atenção, é uma pergunta que eu sempre me faço, e espero que vocês já tenham se feito, é que, já percebeu que em todo lugar que você estiver, ou que você for, vai ter insetos, ou vão ter insetos ao seu redor? Ó, se você estiver em casa agora, assistindo essa aula, certamente tem uma mosca voando, tem um besourinho passeando, tem uma formiga, passou uma mariposa, uma borboleta, alguma coisa, algum inseto tá se movimentando ao seu redor. Mas se você for pra Antártida, que talvez seja o lugar mais inóspito que a gente possa imaginar, tem uma espécie de mosca capaz de viver na Antártida. Então você vai, inevitavelmente, estar sendo cercado ou cercada por insetos. Já parou pra pensar? Já percebeu isso? E outra pergunta que eu sempre me faço, e espero que vocês já estejam se fazendo nesse momento, é por que dessa onipresença, né? Por que que os insetos realmente dominam tudo que a gente olha, tudo que a gente vê, ou dominam a biodiversidade global? E não é diferente, claro, no campo rupestre. Olha só, a primeira coisa que pode vir à nossa cabeça é a dominância numérica. De fato, insetos, eles são numericamente dominantes, tanto em abundância, basta a gente imaginar que mais de 50% de toda a biomassa existente numa floresta tropical, numa savana tropical, é composta de formigas e cupins somente. E também, eles são dominantes do ponto de vista do número de espécies. E pra isso, a gente pode lançar a mão das estatísticas, enfim, de descrição de espécies, ainda que a gente saiba que haja um viés, né? Um viés lineano na descrição de espécies, existe esse déficit. A gente vê que entre 60% e 70%, a depender da fonte de dados, da diversidade existente, são insetos. Um milhão de espécies já descritas são espécies de insetos. Isso representa uma enorme fatia da biodiversidade global. Naquela história do déficit lineano, ainda que outros grupos sejam mais bem estudados do ponto de vista de sua taxonomia, né? Plantas e vertebrados, a gente ainda assim tem uma quantidade absurdamente maior de insetos. E também dentro dos insetos, existe uma variação enorme dessa diversidade, né? Existe uma frase famosa do Huxley que é Se por acaso existe um criador, ele tem uma enorme predileção por besouros. E besouros são realmente um grupo que domina, né? A gente vê besouros de todos os formatos, de todos os tipos, fazendo todas as funções. E aí, não por outro motivo, além dessa diversidade esmagadora, os besouros sempre cativaram a visão e os estudos dos naturalistas. A ponto de um naturalista talvez mais famoso que a gente conheça, o Charles Darwin, ter sido inicialmente um colecionador ávido de besouros. Mas também, não só de besouros é composta essa diversidade, a gente vê uma enorme diversidade de borboletas, os lepidóteras, de dípteras, de imenópteras, que são abelhas, formigas e vespas. Esse grupo é extremamente importante, principalmente nessas interações que a gente comentou. Então, se a gente der uma avançada de por que esses insetos ainda também são dominantes, a gente também vai responder essa pergunta a partir do número quase infinito de formas, de atributos funcionais que esses insetos possuem. Diferentes aparelhos bucais, diferentes formatos de corpo, com asas, sem asas, diferentes tamanhos de olho, diferentes tamanhos de mandíbula, diferentes formatos de perna, diferentes adaptações ao mundo natural que refletem em múltiplas funções ecossistêmicas desempenhadas por esses organismos. Então, a gente estuda esses insetos justamente porque eles oferecem uma capacidade imensa da gente entender essas interações no mundo natural. E, claro, não é diferente no campo rupestre. O campo rupestre, sendo essa efusividade de biodiversidade, também é extremamente rico em insetos e organismos invertebrados de maneira geral, mas, como eu já disse, especialmente insetos quando a gente está falando nessa diversidade. E aí, a título de alguns exemplos que a gente pode explorar, a gente tem a polinização talvez como esse processo que mais salta aos olhos, não somente por abelhas, mas também por formigas, besouros, borboletas, moscas, vários organismos são capazes de polinizar. A gente também tem processos em que os insetos participam com uma florivoria, que é a remoção de partes florais. Ali a gente tem uma pequena formiguinha, mas ela não é exatamente a florívora ali, mas ela está representando os insetos ali naquela flor que a gente tem à esquerda. Uma folha que, ainda que a gente não veja um inseto que causou isso, a gente sabe que essa função é desempenhada pelos insetos e tem inúmeras consequências para a biodiversidade dos nossos campos rupestres. E aí a gente pode também pensar, e aí são organismos que a gente já trabalha no nosso projeto ecológico de longa duração, PEL de Serra do Cipó, coordenado pelo Geraldinho, mas do qual vários de nós fazemos parte, a gente tem alguns grupos de insetos que a gente pode explorar no campo rupestre, explorar os seus padrões e explorar as funções. Aí na mão desse colega, que é o Marcelo Moretti, ele está segurando duas estruturas feitas por insetos aquáticos, insetos aquáticos que têm imensas funções na garantia de qualidade da água, na ciclagem de nutrientes, na predação e todos os processos ecológicos que ocorrem dentro dos riachos que a gente vê no campo rupestre. Parêntese, o campo rupestre é, o Marcos vai falar disso, mas o campo rupestre é essa fonte inesgotável de água que a gente possui e que se a gente preservar a gente é capaz de garantir segurança hídrica. Mas voltando aqui para os insetos, então, a gente vê do lado direito essa estrutura, tipo uma casinha feita com grãos de areia milimetricamente colados e colocados, que fazem a casinha de um tricóptero, um inseto da ordem tricóptera, e a esquerda também, de um tricóptero, é uma estrutura feita por folhas que fazem o abrigo desse inseto. Nos dois casos, tem importância para o ecossistema, mas no caso da esquerda da folha, é muito mais notável para a gente imaginar que esse inseto, ao pegar uma folha, picotar ela em formatos menores, viver nela por um tempo e depois disponibilizá-la para o ambiente, ele tem uma importantíssima função de triturador da matéria orgânica que cai nos rios, e isso vai permitir os demais processos que a matéria orgânica vai passar, vai incorporar nas águas e no solo, e aí o ciclo da matéria orgânica pode acontecer. Num estudo que a gente fez com esses insetos aquáticos na Serra do Cipó, a gente pode ver aqui, nesse painel à esquerda, que tanto a riqueza quanto a abundância de invertebrados aquáticos, ela tende a diminuir com o aumento da altitude, ou seja, quanto mais alto eu estou na montanha, no campo rupestre, menor a riqueza e abundância de insetos. Isso varia um pouco dentro dos substratos, entre cascalho, pedras pequenas e bancos de folhas, mas o mais legal que a gente viu, por exemplo, é que no caso desses riachos e nas altitudes mais elevadas, onde os riachos estão cada vez mais isolados na paisagem, existe um aumento da diversidade beta desses invertebrados dentro daqueles rios. Ou seja, os rios, eles variam tanto em riqueza quanto em abundância, mas também na diversidade de insetos aquáticos contidos dentro dele. Esse trabalho eu deixo sempre para vocês aqui, então aqui está nesse painel abaixo à direita, qual que é a referência, quem tiver interesse, claro, fica à vontade para ler, para nos pedir. Outro grupo importantíssimo de insetos que a gente encontra nos campos rupestres são os besouros escarabeíneos, também conhecidos por rola-bostas. Esses besouros, por desempenhar essa função de remoção de matéria orgânica, eles tanto removem fezes quanto carcaças, e nelas eles tiram essa carcaça, enterram, colocam seus ovos e tal, e nessa função toda, eles são exímios dispersores de sementes, eles fazem toda essa ciclagem da matéria orgânica, eles pegam uma matéria orgânica fresca, que está ainda sobre o solo, e enterram essa matéria orgânica e mobilizam ela por uma parte do tempo, disponibilizam ela para plantas que, porventura, estejam nessas fezes. Então, é um grupo importantíssimo. Esse grupo, a gente já estudou também no PELD de várias formas, mas eu trouxe para vocês aqui um estudo em que a gente avaliou a diversidade de besouros escarabeíneos de rola-bosta nos capões de floresta. Então, no alto à esquerda está o exemplo de um capão de floresta, e a gente encontrou alguns resultados interessantes, porque essa comunidade dos capões de floresta, ela tanto é composta por besouros que são especialistas em floresta, especialistas na matriz, no campo rupestre, fora dela. O que a gente viu? A gente viu que, sazonalmente, há uma variação, tanto da riqueza quanto da abundância desses besouros. Isso tende a aumentar no verão e diminuir no inverno. O interessante é que a abundância dos especialistas em floresta não muda tanto dentro da floresta. Faz bastante sentido. O ambiente é mais tamponado, não tem tanto sol, a umidade varia menos. Outra coisa interessante que a gente viu é o efeito da cobertura vegetal, também combinado com a estação. No inverno, a gente não vê uma tão marcada variação da abundância e da riqueza com a cobertura vegetal. A gente vê que, com o aumento da cobertura vegetal, aumenta a riqueza e a abundância, e aquele mesmo padrão. As espécies especialistas de floresta, elas sempre estão dentro da floresta e sempre no mesmo número, elas não variam. No verão, a gente vê uma coisa bem mais variada. Percebe que as espécies tolerantes à matriz no verão, quando é época chuvosa e quente, elas tendem a estar menos presentes nas áreas com maior cobertura de docel do que nas áreas com menor cobertura de docel. E a gente também vê que as espécies especialistas em floresta, no verão, tendem a aumentar a sua riqueza também em relação às áreas com maior cobertura vegetal. E, no painel mais à direita, a gente tem aqui, no eixo Y, efeitos da paisagem, e no eixo X, efeitos daquele local, daquele capão, da mancha. A gente vê que, para aquelas espécies que são tolerantes à matriz, aquelas espécies que são especialistas em campo rupestre, a gente tem um efeito médio das variáveis locais, mas nenhum efeito da paisagem. Elas não sofrem com as variações que a gente observa na paisagem, porque a paisagem é dominada por essa matriz. Então, elas sofrem pouco com as características da paisagem. Cobertura vegetal, cobertura de floresta, porcentagem de floresta na paisagem e tudo mais. Já as espécies dependentes de floresta, elas são muito afetadas, tanto pela paisagem, quanto pela qualidade da mancha em si. Então, é interessante que a gente viu nesse trabalho que as espécies especialistas de floresta, que habitam esses capões de floresta, elas são muito afetadas, tanto pela própria característica daquela floresta em si, quanto da paisagem. Isso é uma dinâmica de metacomunidades que até então a gente não tinha explorado. Convido também vocês a lerem esse artigo, é um artigo super interessante, que foi liderado pelo Pedro. Outro grupo, quase 30 anos vem sendo estudado pelo Geraldinho, são dos incêndios galhadores. Desses incêndios galhadores, teve um trabalho da minha estudante, doutorado Letícia Ramos, em que a gente viu a variação na estrutura da comunidade de galhas em diferentes ambientes, relacionado também à hipótese de competição e tudo mais, mas o resultado que eu trouxe aqui para vocês é que se vocês observarem, tanto riqueza quanto abundância de galhas são extremamente altos nas áreas de campo rupestre, também no Cerrado Estrito Censo, mas se vocês virem, tanto nas cangas quanto nos campos rupestres, é extremamente rico e abundante de galhas. Isso está associado, provavelmente, e a gente discute uma parte disso, a essa condição xérica, a essa condição de estresse hídrico e de estresse nutricional que tem esses ambientes de campo rupestre e de canga. Então as galhas, elas proliferam nesses ambientes de campo rupestre, são um elemento extremamente interessante. Aquela galha que eu mostrei na foto anterior, ela parece quase uma flor, né? E isso nos permite testar várias hipóteses, e aí, mais no final, eu volto um pouquinho nessa história das galhas. Outro grupo que também é dominante nos campos rupestres são os cupins, né? Essa foto eu sempre uso e brinco que até o cupim pega sombra. Na Serra do Cipódio, tanto sol que tem. Mas os cupinzeiros, eles são ambientes fantásticos. Primeiro porque eles são extremamente tamponados pelos próprios cupins. A forma de construção tampona temperatura, tampona umidade, e também tampona distúrbios. E aí, se a gente viu um dos distúrbios, né, que chamam a atenção no campo rupestre, claro, é o fogo. E aí é uma área que, aqui do lado direito, houve passagem de incêndio, e do lado esquerdo, não. Vendo essa cena, a gente se perguntou qual que é o efeito do fogo nesses cupinzeiros, mas não exatamente nos cupinzeiros. A gente se perguntou qual que é o efeito do fogo nesses cupinzeiros, mas não nos cupins, mas nos outros organismos associados aos cupins, que a gente chama de termitófilos. São besouros, formigas, outros cupins podem ser termitófilos, mas uma diversidade imensa, de centenas, na verdade, de grupos diferentes que são capazes de coabitar o cupinzeiro por esse ambiente criado pelos cupins. O resultado, aqui são vários resultados num gráfico só, mas veja que o que a gente tem aqui no Y é o número de indivíduos de termitófilos, e no X, a direita onde pegou fogo, a esquerda onde não pegou fogo. É uma distância da linha de fogo. Outra coisa que a gente tem aqui, quase um eixo Z, é o que a gente chamou aqui à direita de distúrbio. Vejam bem que quanto menor o volume do cupinzeiro, a gente chamou isso de distúrbio porque justamente o menor cupinzeiro tem mais chance de ser afetado pela presença de um organismo ou pelo próprio fogo. E claro, como está lá em cima, sem fogo e com fogo. O que a gente viu é que existe ainda também um terceiro distúrbio, que é a presença de colônias de formigas. E aí nós observamos, bom, resumindo esse resultado todo, é que o número de espécies de termitófilos na ausência de formigas tende a aumentar com a diminuição do cupinzeiro e também com a presença de fogo. Ou seja, quanto mais distúrbio há, quanto menorzinho esse cupinzeiro é, quanto mais fogo, por exemplo, há, maior o número de termitófilos dentro desse cupinzeiro, justamente procurando o abrigo do distúrbio. Já quando existem colônias de formigas presentes, as colônias de formigas tendem a diminuir a abundância de termitófilos naqueles cupinzeiros. Ou seja, existe uma combinação, uma interação entre o distúrbio do fogo, o tamanho do cupinzeiro e a presença de formigas e isso modifica a comunidade de termitófilos presentes nesses cupinzeiros. E por fim, mas de longe não menos importante, o grupo das formigas. As formigas, elas participam, essas sim, de diversos processos ecossistêmicos. Predação, claro, aqui a gente pode ver uma saúva e a gente vai imaginar imediatamente os prejuízos agrícolas causados pela herbivoria, mas as saúvas também são exímias de espessoras de sementes. E tudo isso que as formigas fazem, interagem até com outras formigas, predação e tudo mais, nos levou à curiosidade da dependência da comunidade de formigas por diferentes tipos de recursos. E esse trabalho foi feito por um estudante de doutorado, minha coorientada na época de Viçosa, Laila Ribeiro, e a gente justamente avaliou a mudança na disponibilidade de nutrientes sobre alterando a comunidade de formigas arbóreas, também no Parque Nacional da Serra do Cipó. Bom, o que a gente sabe é que carboidratos e proteínas, eles são os tijolos de construção da vida, participam de diversos processos metabólicos nos organismos e tal, e uma das hipóteses que já tem sido testada é que, mais do que maximizar o consumo deliberado de qualquer um dos dois nutrientes, existe uma tendência que os organismos procurem por aquele nutriente menos disponível nos seus arredores. É o que é chamado de estequiometria ecológica. Existe uma busca pelo balanço carboidrato-proteína na dieta. O que a gente vê, então, é que essa teoria do resource ratio, ou razão de recursos, prevê uma atratividade maior pelo recurso menos disponível. Então, o que nós observamos, ou o que nós esperamos, na verdade, é que em ambientes arbóreos, onde há menor disponibilidade de proteínas em relação a carboidratos, as formigas devam procurar mais pela proteína do que pelo carboidrato. Então, a gente espera, na verdade, que haja também, dentro dos diferentes grupos tróficos de formigas, diferentes graus de privação de nitrogênio. Alguns organismos, os que estão mais à direita, mais em azul, aqui nessa imagem, eles são muito privados de nitrogênio durante a sua dieta. São as formigas que a gente chama de guardadoras de trofobiontes. Elas se alimentam daquele exudado açucarado eliminado por organismos, por emíteros. Então, essa dieta é muito pobre em nitrogênio. Então, elas devem ter uma limitação muito grande de nitrogênio. No meio do caminho, as forrageadoras de folhas são aquelas formigas que se alimentam muito de exudados de nectários extraflorais e, eventualmente, encontram um organismo ou outro e podem predar. Então, elas têm uma limitação intermediária por nitrogênio. No outro extremo, a gente tem as formigas predadoras. E essas, a gente imagina que não tenham tanta privação de nitrogênio, justamente porque as suas presas, elas já fizeram esse balanço de nitrogênio que a gente está dizendo e no que elas se alimentam dessas presas, elas têm uma grande ingestão de nitrogênio na sua dieta. E disso aí, vieram duas perguntas e duas hipóteses para a gente. Então, a nossa primeira pergunta, ela é se grupos tróficos distintos, eles devem ter uma resposta previsível à suplementação por nitrogênio e carboidratos em relação a essas diferenças estequiométricas. E a nossa hipótese é que as formigas devem preferir suplementos ricos em proteínas como um todo, porque nas árvores tem pouca proteína, mas que aqueles grupos, tipo as guardadoras de trofobiontes, devem ser ainda mais atraídas por nitrogênio do que, por exemplo, as predadoras. A nossa segunda pergunta é se essa adição experimental de nutrientes, carboidratos e proteínas modificaria um padrão geral de forrageamento dessas espécies. Elas devem mudar o jeito que elas forrageiam nas árvores quando a gente adiciona carboidratos ou proteínas. E a nossa hipótese é que a atividade de forrageamento como um todo deve aumentar, porque tem mais nutrientes disponíveis nessas árvores. Beleza? Então, a gente fez isso em 32 parcelas, de 20 por 20, numa área na Serra do Cipó, conhecida por Capão dos Palmitos, foi feito um censo botânico e a gente adicionou experimentalmente esses nutrientes. Isso foi feito em março e em junho, representando estação chuvosa e estação seca. Bom, a gente adicionou os nutrientes, então, nessas 32 parcelas. Foram, claro, 8 parcelas para cada um dos 4 tipos de suplementos que a gente colocou. E a gente adicionou carboidrato, que nada mais era do que sacarose diluído em água, proteína, que era uma mistura de whey protein com caseinato e albumina, formiga bombada, né? E dois outros tratamentos, um deles, uma mistura, um para um, de carboidrato e proteína das duas primeiras iscas, e um quarto tratamento onde a gente só adicionou a água destilada, porque, claro, todos esses suplementos eram feitos com água, então era um controle para a gente. Bom, a gente adicionou esses nutrientes em 3 árvores, elas ficavam por 7 dias, as formigas podiam ter acesso e tudo mais. O que se encontrou? A gente encontrou 860 árvores de 46 espécies, mais ou menos igualmente distribuídas entre os tratamentos, então vejam aí que não tem tanta diferença assim. No caso das formigas foram 86 espécies de formigas, as mais comuns para quem gosta de formigas estão aí o nome, né? Camponote, Cefalote, Pseudomírmix, Crematogaster, e a gente classificou 59 dessas espécies entre, são as guardadoras de trofobiontes, FF, forrajadoras de folhas, e 3 espécies foram classificadas como predadoras. Bom, o que a gente encontrou foi que a atratividade pelos nutrientes ela aumenta a abundância e a riqueza de espécies de formigas e que esse aumento ele é significativamente maior naquelas iscas que tinham proteína. Percebam que mesmo tendo carboidrato ou proteína ou só proteína eu tenho tanto maior abundância quanto maior riqueza de formigas. O que a gente viu é que esse efeito ele é muito manifestado nas guardadoras de trofobiontes vejam que carboidrato mais proteína ou proteína tanto faz e elas aumentam muito a abundância no caso da riqueza quanto mais novos nutrientes eu vou colocando mais espécies novas aparecem isso está provavelmente relacionado a um alívio da competição mesmo. No caso das forrajadoras de folhas a gente vê que quando eu coloco um novo nutriente elas procuram por esse nutriente seja ele carboidrato ou proteína e no caso das predadoras elas não têm essa grande avidez tanto em abundância quanto riqueza de espécies pela proteína. A gente vê então que nessa atratividade se a gente olha a porcentagem da composição da comunidade quando a gente tem proteína seja carboidrato mais proteína ou proteína eu tenho um aumento enorme das guardadoras de trofobiontes e isso se deve claro às custas de diminuição da porcentagem da representatividade dos outros grupos no caso da adição de suplementos enquanto a gente adicionou suplementos então veja que sempre tem antes e durante quando eu tinha algum tipo de proteína no ambiente eu tinha um aumento da abundância de formigas seja carboidrato ou proteína ou proteína isso também vale para as cuidadoras de trofobiontes e não é tão representativo tanto para as forrajadoras de folhas quanto para as predadoras que nesse caso a gente nem conseguiu analisar porque elas eram realmente muito pouco presentes nas iscas de proteína o importante é o que acontece aqui quando eu suplemento é que aumenta muito a abundância das guardadoras de trofobiontes nas iscas de proteína e as custas de diminuição da abundância das forrajadoras de folhas então resumindo esses resultados então quando eu faço a suplementação eu aumento muito a atividade de formigas isso era uma das nossas hipóteses isso aumenta muito mais em proteína do que em carboidrato também ok em relação a nossa hipótese os carboidratos eles tendem a atrair um pouco mais as predadoras as proteínas atraem absurdamente mais as guardadoras de trofobiontes as forrajadoras de folhas ficam no meio e não houve um efeito aditivo da presença de carboidrato mais proteína lembra bastava ter proteína que a coisa ficava mais frenética vamos dizer assim então as mensagens principais que a gente pode tirar desse estudo que eu escolhi para detalhar para vocês são que a gente demonstrou que tem essa resposta previsível em relação a adição de nutrientes tem potenciais consequências em cascata na comunidade por um efeito complexo dessas interações a gente fez duas adições pontuais e a gente observou toda essa modificação a gente imagina que uma adição de longo prazo tenha grandes efeitos em cascata uma vez que você muda a presença espécies que interagem com outros organismos ou não na comunidade e mudanças claro a longo prazo na comunidade de plantas podem elevar a efeitos na mudança da comunidade de formigas se essas plantas oferecem diferentes balanços nutricionais o que ficou para o futuro é justamente quais são os efeitos dessas mudanças em longos períodos se essas mudanças interferem em outras interações por exemplo na herbivoria e que se a gente excluísse de alguma forma as formigas da comunidade o que aconteceria então a gente ficou com essas perguntas para terminar essas duas primeiras perguntas estão sendo tratadas pela Letícia Ramos minha doutoranda que ela está justamente suplementando néctar extra floral é na verdade carboidrato nessas árvores de Copaíba para a gente observar os efeitos nas galhas Copaíba é uma super hospedeira de galhas isso está sendo feito na Serra da Calçada numa área de canga e uma outra pergunta que ficou é justamente se a gente excluísse parte dessa comunidade de formigas aí é o trabalho desse aluno meu Tiago Fernandes e o que a gente fez foi na Serra do Cipó plotes nesse caso de 20 por 20 mas a gente também tem plotes maiores de 50 por 50 aonde em alguns deles a gente excluiu formigas e em outros deles a gente manteve formigas na verdade a gente não excluiu formigas a gente reduziu drasticamente a abundância a gente suprimiu a comunidade de formigas o exemplo que eu vou dar para você são três réplicas de cada tem um outro trabalho que são com esses plotes maiores de 50 por 50 a gente fez quatro de cada um o que a gente encontrou aqui nesse caso é que a gente fez tanto nos capões quanto fora deles esses plotes e essas exclusões e essas supressões melhor dizendo e olha que legal o resultado que a gente encontrou de maneira geral campos rupestres eles tem menor atividade de formigas o que a gente mediu aqui foi uma remoção de recursos ou seja quanto que as formigas removiam a gente colocou carboidrato, proteína e semente a gente ofertou esses recursos em todos os casos dentro da floresta havia maior remoção desses recursos mas na ausência de formigas em todos os casos a gente teve uma diminuição significativa e muitas vezes para menos da metade da remoção desses recursos naqueles ambientes mostrando que as formigas tem um papel crucial na organização da distribuição de recursos nesses ambientes então pessoal eu termino essa minha aula com essa fala e essa fala é do Eduardo Wilson e resumindo o que ele está falando ele diz que essas pequenas coisas que a gente consegue segurar na ponta dos dedos os insetos eles são de fato as grandes coisas que regem os ecossistemas no mundo bem bacana né obrigado muito obrigado por assistirem pela paciência espero que tenham gostado deixo aqui alguns agradecimentos e também os meus contatos se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar dúvidas vou pedir qualquer material fiquem à vontade obrigado obrigado de novo Lelê pela oportunidade de falar nessa disciplina eu vou pedir para tirar dúvidas